História contada! A magia dos livros em vídeo apresenta... Conhecendo a Fazenda com o Anima Azul É um belo dia de sol e a turminha decidiu visitar a fazenda de uma prima da Rafa. Ao chegarem em cima de um morro, eles já conseguem avistar lá embaixo campos com hortas, um celeiro, um galinheiro e tudo que um sítio ou fazenda tem de mais legal. Mas Caco olha para a beira da estrada e começa a tremer de medo. Ai, 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 eles estão por toda parte! Léo, vendo que seu melhor amigo está tremendo e com medo, pergunta curioso. Quem está por toda parte, amigão? São eles, os espantalhos! Eu morro de medo de espantalhos! Então a turma toda ri e Rafa tenta acalmar o amigo, dizendo... Calma, Caco! São só bonecos engraçados cheios de palha! E eu não lembro de ter visto espantalhos na fazenda da minha prima Fafa! Tomara! Pois eu não acho esses espantalhos nem um pouco engraçados! A turminha segue caminhando e chega a uma parte da fazenda que está cercada de hortas já plantadas. As hortas estavam tão lindas que eles ficaram olhando admirados. Quando Léo vira para falar com Rafa, dizendo que estava espantado com tantas hortas bem cuidadas, ele leva um susto. Nossa, Rafa! Como foi que você trocou de roupas tão rápido? Mas então aquela girafa usando fita no cabelo, macacão jeans com detalhes xadrez e botas nas patas responde... Uai, sou! Eu não sou a Rafa não! O meu nome é Fafa! Eu sou prima da sua amiga Rafa! Então pode se confundir à vontade! E todos caíram na gargalhada, quando perceberam a atrapalhada que Léo havia feito, confundindo as primas Rafa e Fafa. Léo olha para as duas primas que parecem idênticas. Nossa, que demais! Vocês são muito parecidas! Somos mesmo, Léo! Responde Rafa. Toda nossa família diz que nós duas parecemos irmãs gêmeas, né prima? Sim, é uai! Nós sempre foi uma fuça da outra! E Léo confirma dando um rugido. Vocês parecem mesmo uma a cópia da outra! Rafa então apresenta a turminha para sua prima. Rafa, esses são os meus melhores amigos! O Léo, o Caco, a Damba e o Caio! Joinha, pessoal! E a gente quer saber tudo sobre como é viver numa fazenda. Começando por estas hortas tão lindas aqui prima! Mostra como você faz para cuidar de tudo, pois eu já tive algumas ideias de como fazer umas mudanças por aqui para te ajudar. Eita! Você nem chegou e já está querendo fazer aquelas suas invenções malucas, é? Aqui não tem essas coisas não! A Terra faz tudo sozinha e eu só ajudo com as minhas mãos! Danda fica espantada e pergunta. Quer dizer que você fez tudo isso sozinha, Fafa? Sozinha não! Eu já disse que é a Terra que faz tudo isso e eu só dou uma mãozinha, sou! A turminha toda fica admirada, com tanta mudinha plantada para tudo quanto é lado. Querem ver uma coisa muito legal? Fafa puxa duas plantas com grandes raízes no chão, mostrando uma em cada mão. Isso aqui é uma Biteraba! E isso aqui é uma Batata! Elas estão prontinhas para a gente comer! Nossa! Eu pensei que tinha uma árvore de batata! Diz Léo, confuso. Tem não Léo! Batata nasce no chão! E Caco completa! E Biteraba também pelo jeito! Isso mesmo! Responde Fafa! E espere eu mostrar para vocês o que mais nasce no chão! Então Léo lambe os beiços e diz. Hummm... Vamos logo que eu já estou com aquela fome de leão! Então eles chegam numa outra parte da fazenda, também cheia de hortas diferentes. Só que não tem mais nada plantado. Apenas buracos na terra, onde antes haviam cenouras. Vixe! O que aconteceu aqui? Diz Fafa com cara de preocupada. Mas então Rafa aparece em um mini caminhão tecnológico, com mãozinhas nas laterais, carregando as cenouras. Surpresa! Rafa desce do caminhão e mostra as cenouras dizendo. Prima! Eu sei que você passa muito tempo trabalhando, cuidando de tudo sozinha. Então eu arrumei um sistema que colheu tudo para você. Léo pega uma cenoura muito pequena e dá uma mordida para provar o sabor. Mas não parece gostar muito não. Poxa! Eu achei que cenoura era mais doce e não tão amarga assim. Ele fica olhando para cenoura com cara de enjoado e não come mais. Então Fafa suspira a fundo e diz um pouco chateado. Era para a cenoura ser bem mais gostosa e docinha, Léo. É que a prima aqui colheu tudo antes da hora. Ai 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 ai! Isso não estava nos meus cálculos? Diz Rafa, já envergonhada pelo que fez de errado. Eita prima! Você precisa conhecer bem a terra antes de saber a hora certa de colher. Por isso que eu não confio nessas suas tecnologias estranhas. Fafa dá um tapinha no carro tecnológico da prima e Rafa diz envergonhada. Me desculpe Fafa, eu tentei ajudar, mas acho que acabei atrapalhando você. Mas Fafa parece bem mais tranquila e responde. Fica tranquila prima, que juntos a gente vai dar um jeito nessa atrapalhada toda. Caco um pouco triste pergunta. Caco, a gente não vai perder as cenouras né Fafa? Eita, mas claro que não só. Aqui não tem desperdício nunca. A gente vai replantar tudinho com as mãos. Todos olham para Rafa esperando que ela vá dizer algo que resolva tudo com uma nova invenção. Mas ela apenas diz. Daqui pra frente eu só faço o que a Fafa falar. E faço tudo do jeito que ela mostrar que é certo. Afinal, é ela a especialista nas coisas da fazenda. Fafa, bem falado. Diz Danda, apoiando a amiga. Então, todos começam a pegar as mudinhas murchas de cenoura de cima do caminhão da Rafa. E a replantar nos buracos vazios. Fazendo tudo de acordo com como ensina a amiga Fafa. É só pôr a mudinha com cuidado nos buracos. Puxar a terra ao redor. Afofar um pouquinho a terra para a cenoura ficar bem firme novamente. E depois é só a gente regar com muita água. E esperar que a terra, a chuva e o sol façam a parte deles. Léo, que já estava com cara de faminto, então pergunta. E quando vamos poder colher e comer estas cenouras? Calma, amiguinho. É preciso agora esperar umas semanas até a terra cuidar bem destas mudinhas. Léo faz cara de triste, mas Fafa dá risadas. Mas venham comigo, que tem um monte de fruta e verdura gostosa já prontinha para serem colhidas. E depois podemos tirar leite, pegar uns ovos e fazer um lanche super gostoso. E todos falam juntos. Viva! A turminha, então, segue até o celeiro, onde conhecem Varro, a vaquinha da fazenda, que deixa a Fafa tirar um pouco de seu leite. Vocês sabiam que é do leite das vaquinhas que se faz iogurte? A manteiga e os queijos deliciosos? Deliciosos, deliciosos. Repete Caio, mostrando que gosta de todas aquelas delícias. Depois, Caco e Danda seguem até o galinheiro e pedem alguns ovos para as amigas galinhas. Enquanto isso, Fafa. Caio e Léo vão até um poço e Léo ajuda Fafa a puxar um balde cheinho de água fresquinha, que ela oferece para os amigos também beberem. Que água deliciosa! Diz Léo após beber muitos goles daquela água tão fresquinha. E no fim da tarde, os amigos se reúnem no gramado, em frente à casa da fazenda, para comerem um maravilhoso café da tarde, com as gostosuras preparadas por Fafa, com os ingredientes da fazenda. Valeu, prima, por nos receber tão bem aqui na sua fazenda. Diz Rafa e Léo completa de boca cheia. E por preparar tanta comida saudável, com tudo novo e deliciosa. Tá tudo uma delícia! E toda a turma dá risadas e se serve de mais gostosuras, enquanto curtem o pôr do sol juntinhos. E assim se acaba essa história contada. E aí Legenda Adriana Zanotto